O Tavares, a galera acha que o Rio fica muito em voga, o Rio de Janeiro. É que o Rio de Janeiro é uma área completamente diferente, uma área conflagrada. Eu costumo dizer que eu nem gosto muito de falar sobre ocorrências do Rio de Janeiro, porque o pessoal acha que a gente está mentindo, porque o negócio é tão absurdo. O censo, a gente trouxe dois policiais do BOP aqui, e para eles estavam tão natural. E eu falei, mano, o que vocês estão falando é um cúmulo do absurdo, mas para vocês é natural. Ou, como é que foi aquela ocorrência lá, cara? Até porque o cara que está formado, o cara tem que estar pronto para isso. E a galera acha que não acontece no Paraná, foi feio para caramba. O resto do Brasil, galera, tem galera do Nordeste, da China, do Rio de Janeiro, São Paulo, de todo lugar. Aqui no Paraná, nós tivemos uma ocorrência que é muito comum eu ver, lá em Petrolina, por exemplo, tem até a galera do BEP lá, do Siozac, que o Novo Cangaço atua muito lá. Mas aqui a gente viu a estrutura do Novo Cangaço. Lá foi o quê? Ali em Guarapuava, sim, foi um pouco que a gente sabe das informações que a gente colheu ali dessa situação. Que realmente existia um planejamento bastante grande desses criminosos, até mesmo pela logística que eles tinham. E realmente, eles começaram a fechar todas. Guarapuava, assim como Cascavel, tem muitos acessos. Então, eles tentaram fechar o máximo possível das rodovias com caminhões pegando fogo. E, da mesma forma, eles tentaram isolar o batalhão. Como as viaturas, por exemplo, do choque estavam lá, é onde acontece o primeiro acesso. Então, teve acionamento, todo mundo corre no batalhão. E do que eles fizeram? Trava o batalhão ali, já prejudica a tomada, digamos, a assunção de serviço da equipe. E lá é destacamento ou é batalhão? Não, é batalhão. É 16º batalhão. A buscação culhão mesmo. Então, é por isso que dizem, teve uma situação em São Paulo também, acho que aquele que eles espalharam todas as bombas aí na região também. Ali são cidades grandes. Teve uma outra, acho que faz uns dois anos, que eles chegaram próximo do hangar dos Águias, lá de São Paulo, os caras dando tiro de fuzil para a aeronave não levantar. E lá, o Tavares, em Guarapuava, teve baixa de policial, né? É, infelizmente a gente perdeu o cabo Ricciere, lá que depois, pós-morte, foi promovido a sargento. E um outro policial que, na verdade, os dois, na mesma viatura do choque, quando estavam saindo, que o pessoal foi alvejado com alguns disparos, se eu não me engano, acho que foi de fuzil, que o sargento, infelizmente, não conseguiu se recuperar e acabou falecendo. E o outro policial que teve boa parte da perna ali deslacerada com os disparos. Então, foi... Jamais a gente pode falar que foi uma situação com sucesso a partir do momento que morre alguém, ainda mais um agente de segurança. Mas o intuito dos criminosos, eles não conseguiram, né? Por mais que eles tentaram... Acho que conseguiram entrar agora... Não, acho que eles chegaram até a entrar na empresa de valores, né? Mas não conseguiram levar nada. E além de todo o equipamento que eles deixaram para trás. O pessoal até contou a história para nós de... Teve uma situação que eles estavam em uma área rural, de Guarapuava. Porque o que acontece? Qualquer tipo de ocorrência, até um furto, um roubo de veículo, acontece em Cascavel, a primeira coisa que nossa central de operações, aquele policial que está com o rádio e tem contato com as viaturas, dependendo da situação, ele já manda as viaturas em pontos estratégicos. Então, por exemplo, aconteceu um roubo agora no centro. Então, normalmente, se tiver as viaturas próximas, ele já mais ou menos passa as características e já manda o pessoal fazer ali. Então, é mais ou menos assim. Agora, a palavra que aconteceu. Tocou o terror. Por favor, através do grupo do WhatsApp, até mesmo via rádio. Hoje em dia, a vantagem da Polícia Militar é que quase que no Paraná inteiro, a nossa rede é digital. Então, antigamente, a imprensa acabava escutando o que nós falávamos na nossa rede rádio. Hoje em dia é digital. Então, só aqueles aparelhos, tanto o rádio portátil como das viaturas, é só os policiais que acabam copiando as mensagens. Então, eles passam via rádio e para que as pessoas, que os policiais vão fechando algumas determinadas saídas e entradas da cidade. Então, aconteceu que tinha uma equipe do choque numa área rural e eles se depararam com esses criminosos. Eu não lembro se eram cinco, seis ou mais carros desses criminosos. Que eu acho que inclusive até essa daqui. nessa estrada rural e todos esses veículos que eles estavam eram blindados. Então, eles chegaram, como a maioria dos carros blindados ou só abre uma parte da janela ou não abre nada, eles não conseguiram atirar nos policiais. Então, eles deram de frente e todos esses veículos deram uma ré. E nessa ré, até uns se perderam lá. E os policiais foram para o barranco e começaram a efetuar disparos. Eles estavam bastante distantes lá e eles começaram a atirar para os policiais e daí acabaram passando ali. Foi a sorte que eles não pararam. Porque se eles pararam ali, os policiais, o único abrigo deles era o barranco. Então, eles passaram atirando e acabaram um pouco para frente se perdendo. Que eu acho que deve ter sido esse carro que chegou a capotar. Que tinha sangue, tinha armamento. Levanta aí. É, cara. Então, assim, foi uma situação bem complicada. Que isso dentro da... É, acho que foi essa daqui. Essa situação aqui que capotou o carro, se eu não me engano. Então, assim, foi uma situação que é uma coisa real. A gente não pode ficar... Olha os ônibus aí que eles colocaram. Olha o tipo de armamento, galera. Não, é... Volta no armamento aí. É, isso aqui na frente do batalhão, mano. Mano, isso aí é... Isso é 762. Isso é 762. Nem 556 deve ter isso. Isso é armamento de guerra. Então, você imagina o quanto que normalmente essas armas ou são deles ou são alugadas. Então, além de eles não conseguirem pegar o dinheiro, ainda às vezes tem que cumprir aquilo que eles fizeram para buscar essas armas. Então, assim, eles tiveram um atraso razoável, mas a Polícia Militar teve um muito maior que nós perdemos um policial e o outro se recuperou, mas não sei se vai conseguir se recuperar pela lesão na perna. Mas, então, assim, a gente... Isso a gente tenta passar para os nossos policiais hoje. Porque você tem, às vezes, um determinado tempo de serviço que você fala assim, não, até hoje não aconteceu, não vai acontecer, né? Ou o pessoal fala, não, isso só acontece no Rio, por exemplo. Ah, não, isso aí é só em Cidade Grande. Eu, até há pouco tempo, eu era comandando a Companhia de Quedas. Nós tivemos duas situações no mesmo ano em Campo Bonito. Campo Bonito tem uma viatura lá de vez em quando. Cara, isso aqui eu vi uma. Olha só, essa é óbvia, você deve ter ficado sabendo, né? A gente tem... Quem não conhece, galera, a gente tem Cascavel, 70 quilômetros, tem Boa Vida do Aparecida. Então, tem as marinas e eu e a minha esposa, a gente tem casa nas marinas. A gente estava... Agora, eu acho que era sábado. Era um sábado, esse mês agora. A gente estava no posto de gasolina, ali no centro. Aí, do lado, tem o... Eu acho que é o supermercado Trebizan, se não me engano. Acho que esse é o nome. Aí, uma gritaria danada, o cara do posto veio. E aí, o que que era? Os caras entraram... Uma cidadezinha desse tamanzinho, cara. Boa Vida é desse tamanzinho. Os caras entraram para roubar o... Três caras. Dois numa moto, eu acho. Um entrou, o Tatinha a dois. Eu sei que, enfim, roubaram o supermercado e deram um tiro na caixa. Aqui no... No braço. As viaturas estavam tudo doidas. Mas foi esse mês agora. Aí, a Tati falou aí, ó. Galera, acha que é só Rio de Janeiro? Olha aí. E se... E o bandido, o Neo Tavares, é uma coisa que a galera tem dificuldade de entender. O bandido não tem responsabilidade. Você, para sacar sua arma, sacar o seu fuzil, para você fazer um tiro, cara, você pensa um milhão de vezes. O bandido, ele dá tiro para qualquer lado, cara. Não tem nada a perder, né? E aí, esse é o treinamento. Acho que isso é o básico que leva para a meninada que está chegando, né, cara? É. Primeiro que a gente tem que entender, a própria população tem que entender que não existe mais esse negócio que é Rio de Janeiro, Cidade Grande ou em outro lugar. Como eu dei o exemplo. Campo Bonito, ano passado, nós tivemos duas situações no mesmo ano. Não é um novo cangaço, mas é uma situação de quase que tomada de cidade. Eles estavam, coisa de 10, eu não lembro, 7 a 10 criminosos que estouraram um caixa eletrônico de banco. E imagine, os caras foram em abril uma e a outra, não lembro se foi em agosto ou setembro do ano passado. Coisa de poucos meses de diferença, no mesmo localidade. Aí, o que acontece? São 10 a 11 criminosos bem armados que chegam, dão tiro para cima, atiram em fachadas, tudo. E, às vezes, nós temos uma equipe da Polícia Militar só. Isso quando eles já não vão no nosso destacamento ali, né, que são dois policiais com uma viatura, já não ficam aguardando a hora deles saírem, mais ou menos como aconteceu em Guarapuava, que acabaram alvejando ali o sargento. Então, tudo isso, nós temos, nós já tínhamos alguns, como é que a gente diz, alguns planos aí dessa parte de segurança anterior e com Guarapuava isso agilizou bastante, né. Então, porque é aquela velha história, às vezes você tem um plano lá de, ah, se tocar o terror, o que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer isso e aquilo. Só que, assim, não acontece mais e você acaba, como todos os planejamentos quase que a gente faz na vida, né. Hoje você está 100% focado nisso aqui. Da manhã já foi passando, passando, você vai lembrar disso aqui, às vezes, uma outra vez. Então, a partir da situação em Guarapuava, foi pedido para que fosse reforçado bastante essas ações. Tanto que Curitiba e região metropolitana já tiveram simulados de situação de tomada de cidade, o que eles iriam fazer. Inclusive, foi São José dos Pinhais, teve uma e acho que Maringá, acho que teve outra. Inclusive, avisando a população que teria, na madrugada, à noite, teria um ensaio, que era o pessoal não se assustar, que teria vários figurantes. É uma simulação de tomada de cidade. O pessoal do BOPE foi lá e fez tudo conforme a diretriz. Inclusive, Cascavel também tem uma previsão de fazer um simulado parecido, se eu não me engano, acho que é final do ano. Então, assim, todas as unidades já tiveram que ter mais ou menos um plano. E assim, é um plano, não digo genérico, mas é um plano geral. Que não adianta você falar assim, ó, peraí, vamos fazer um plano se acontecer roubo a banco. Vamos fazer outro plano se for esse tipo de crime. Então, você tem que ter um plano que ele meio que direcione para todas as ações. Então, isso não só Cascavel, toda a região. Galera, ó, para você que quer estudar e quer fazer diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido para o céu é o atalho para o inferno. Então, toda a facilidade que você crescer não funciona. E eu sou o cara que eu sei, porque eu passei por todo o processo e por toda a dor. Eu vou deixar para você na descrição um curso gratuito para que você possa mudar efetivamente a sua vida. Então, clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. Você lembra o seu futuro, você constrói hoje. Como é que eu construo? Com a atitude. E a atitude e a oportunidade está aparecendo aqui, logo na descrição do curso. Alô, você!